Olá pessoal, eu sou a Camila, mãe da Júlia do Miguel Vocês estão no canal de maternidade Onde a gente posta vídeo do nosso dia a dia Que acontece todo dia mesmo A gente grava no dia e posta no dia Todo dia às 10h10 da noite Hoje é sábado, 5 de junho, dia do meio ambiente Serena Olha a situação do carro Coeca do Miguel, que eu tinha esquecido Fiquei aí pro último, brinquei da minha sobrinha Aqui do meu lado tem frutas Banana, pera Bobeiras Sei lá Assim, olha o carro Quando a gente vai passear um pouquinho Ali atrás está lotado Gente, pra quem não sabe A gente tem um carro, um Gol A gente tinha um Focus, a gente vendeu Porque a gente queria fazer uma piscina, né Um Golzinho, sem ar Mas se Deus quiser A gente vai ficar com ele pra menos um ano Que vai dar agora em outubro Depois a gente pensa em trocar Mas por enquanto a gente não vai trocar não Aí fica nesse aperto aqui Pra dar uma má é horrível Mas daqui a pouco já vai passar também Mas daqui a pouco já vai ficar com ele Mas daqui a pouco já vai ficar com ele Olha que bonito, Miguel Tá andando de bicicleta A vovó A vovó, é Fala oi, mamãe É bicicleta de transição Não tem rodinha A criança vai aprendendo a andar Só que como não é do Miguel Tem que baixar a seleta, né filho Dá pra passar aí, filho? Dá? Você consegue? Sim? Corre, corre, corre Deu tombada Corre, corre, corre O que você tá tomando, Miguel? O que você tá tomando? Ô, cadê você? Ó, aqui, ó Cuidado com isso aqui, tá bom? Mamãe Vamos atender a Vera Que vai cair na energia, vem Oi Olha, eu tô aqui na serra da minha avó Gente, mas tá um frio A gente esquentou Colocou a ajuda Meu marido colocou ela no carrinho Colocamos dois coberturas Esse mais um Tadinho, tava até suando Fala, eu suei Olha aqui no cabelinho Oi Tudo suado Mas é Fala, eu acordei Agora eu vou dar uma sopinha pra ela Eu ia dar um leitinho Mas eu já vou dar a sopa Por causa do horário Tá um frio Que nem eu tava falando pra vocês Eu tinha esquecido a calça Da minha filha, gente Ainda bem que minha cunhada Tava aqui e emprestou A calça do filho dela Eu quero falecer, mamãe Então agora É umas sete horas quase Não, seis e meia Eu ia dar uma mamãe pra ela Mas eu vou dar janta Que eu acho que vai sustentar melhor ela Tá frio aqui, gente Um frio mesmo Estamos tudo de meia Aí o Miguel Fiquei preocupado com xixi Mas aí com muito custo Meu marido conseguiu levar ele Pra fazer xixi A Júlia chorou, chorou, chorou Aqui Eu falei, gente Tô até estranhando ela chorar Porque você não é de chorar Você não é, filha Você é muito boazinha Eu sou muito boazinha Meu marido conseguiu fazer ela dormir O trabalhinho, viu? Tô aqui gravando aqui na sala Porque conforme eu falei pra vocês Todo mundo que sabe do meu canal Então meu marido sabe Algumas pessoas que sabem Porque eu deixo o YouTube mesmo divulgar Então eu tô aqui falando aqui Meio discretamente Mas é compartilhando com vocês O que tá acontecendo aqui Tá bom? Já estamos numa noite de inverno Aqui já praticamente Aqui já é uma cidade É um pouco serrana Aqui na verdade é serra Nesse lugar de Caçapava Aqui é frio mesmo Parece que a gente tá em Campo de Jordão Exagerando, né? Mas parece mesmo Bom, é isso, gente Se inscreve no nosso canal Compartilha, dê um like E até amanhã, se Deus quiser Eu vou cuidar dessa nenenzinha agora Fala, oi, gente Tchau Tira, Pepe Fala, vamos tirar o Pepe? Ai, que bonita assim, Pepe Eu quero esconder essa chapeta dela Pra ela não usar mais Seja meu marido pediu Mas não deu certo Gente, obrigada Até amanhã, se Deus quiser Tchau Brinca, brinca pra mamãe ver então Vai, vai, quero ver Vai que eu vou pegar você então Vai Vamos Vamos correr Aqui, só aqui Não, aí não Vem pra cá, Miguel Opa Solta aí Não, não puxa não Nossa Cadê o céu, filho? A lua? Cadê? A estrela Cadê? Ó, vê se tem bicho Será que tem bicho aqui? Vem cá ver Vem cá ver Cadê? Aqui, ó Ah, vem aqui, Miguel Aqui, aqui, aqui Vem Achou Ai, ai meu Deus Tchau Bola Aqui, ó Filho Filho A bola aqui, ó Chuta a bola amarela Vamos chutar? Isso Fala, let's go Chuta lá na frente Lá, pra lá Chuta pra lá, ó Ó Nossa, que baduenta Chuta a bola Vamos chutar? A mamãe chuta Vem, vem, vem Chuta aqui, ó Ó Olha a bola Tchau Tchau Faz de novo Deixa eu ver Como que faz? Miguel, faz? Ah, peraí que eu vou pegar Esse nenenzinho Peraí Tchau 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 Tchau